Para cá, a Delegacia de Roubos e Furtos, certo, divulgou imagens do Eduardo Pereira Santana. Ele é suspeito, minha gente, de diversos arrombamentos e furtos a residências na capital sergipana. Você já está vendo a imagem aí junto comigo aqui no BG Manhã. Contra ele há um mandado de prisão expedido e a polícia realiza buscas para localizar este cara aí. O Eduardo, ele já foi flagrado, inclusive, por câmeras de segurança das residências e locais, certo, dos vizinhos, que já as câmeras registraram isso. E a polícia tem essas imagens e está tentando localizar este cara, o Eduardo. Em uma abordagem, o Eduardo conseguiu fugir do cerco policial. Mas aí a polícia conseguiu recuperar parte do material que ele havia furtado. Sabe quanto, minha gente? 300 mil reais em joias. Esse cara aí conseguiu roubar e a polícia recuperou. Mas ele ainda está sendo procurado. Ele ainda está sendo procurado. A polícia civil pede informações à população sergipana de bem, certo, reforçando. 181 diz que denúncia é o número que você pode ligar e denunciar. E deixa a imagem dele, porque eu tenho certeza que alguém reconhece e alguém sabe onde ele está, certo? Então está aí a imagem aqui do Balanço Geral Manhã, do Eduardo Pereira Santana. Ele que foi... está sendo procurado pela polícia sergipana, certo? E aí eu tenho um... acredito, acredito no trabalho da polícia que ele vai ser localizado. Vem para cá. Eu não estou dizendo que ia começar a hora do bonde, né? Do bonde do maluco. Ó...